Eu sou do Sul, sou do Sul, é só olhar pra ver que eu sou do Sul, sou do Sul, a minha terra tem um céu azul, é só olhar e ver. Eu sou do Sul, é só olhar pra ver que eu sou do Sul, a minha terra tem um céu azul, é só olhar e ver. Eu sou do Sul, é só olhar pra ver que eu sou do Sul, a minha terra tem um céu azul, é só olhar e ver. Nascido entre a poesia e o arado, a gente lida com o gado e cuida da plantação, a minha gente que veio da guerra, cuida dessa terra como quem cuida do coração. Eu sou do Sul, é só olhar pra ver que eu sou do Sul, a minha terra tem um céu azul, é só olhar e ver.